As vagas do Pátio Matão são as seguintes, vamos vê-las. Só passar adiante, passar ao próximo. Aí, deixa eu ver. Açougueira, tudo uma vaga, tá? Uma vaga e todos com experiência. Açougueira, balconista de padaria, balconista de açougue, mecânico de refrigeração também. Mecânico de refrigeração. Deixa eu só passar mais algumas informações aqui pra você. Mecânico de refrigeração, auxiliar de refrigeração. Também tem. Muda pro próximo. Ó, agora vendedor. Que seja técnico, informática, pode ser que esteja cursando ou pode ser que seja já formado. Aí são quatro vagas. Atenção, são quatro vagas. É uma empresa só que está contratando. Então você não precisa levar quatro currículos pra vendedor. Mas se você é vendedor e também vendedor de cosméticos, você tem habilidade nas duas coisas. Você tem o técnico de informática, mas também já vendeu cosmético. Então aí você leva dois currículos. Um pra empresa que está contratando. Quatro vendedores que são técnicos de informática. E um pra empresa que está contratando vendedor de cosméticos. Entendeu como é que funciona o sistema de currículo? Então vamos lá. Fonoaudióloga que seja formado na área, claro. Estágio em marketing e vendas. Cursando ensino técnico ou superior em marketing. Professor de inglês, claro, fluente na língua. Mototáxi. Aí são dez vagas. É uma empresa só que está contratando dez vagas. Então você leva um currículo só pra mototáxi. Certo? Auxiliar de almoxarifado. Pessoa com deficiência. Uma vaga. Encanador residencial. São dez vagas. Também é uma empresa só. Mecânico de manutenção. Quinze vagas. Também é uma empresa só. Certo? Caldeireiro. São quatro vagas. Também é para a mesma empresa. Serralheiro. Uma vaga. Costureira polivalente que vai trabalhar em overlock, galoneira ou reta. Uma vaga. Técnico em eletroeletrônica. Aí são duas vagas. Certo? Técnico para manutenção de impressoras. Você viu que tinha lá técnico em informática. Não é? E agora técnico para manutenção de impressoras. São empresas diferentes. Se você é habilitado nos dois, você leva um currículo para cada um. São duas vagas aí. Vendedora. Uma vaga. Agente de limpeza. Duas vagas. Vendedor avulso. Que tenha moto própria e, claro, carta de carro e moto. Então, está vendo? Vendedora ali. Uma vaga. É uma empresa. E vendedor avulso. Outra empresa. Então, você leva dois currículos. Um para cada um. Certo? Auxiliar de jardinagem. Também uma vaga. Cozinheira. Uma vaga. Serviços gerais para limpeza. Uma vaga que tenha carteira de vacina atualizada e experiência em limpeza hospitalar. Operador de MUNC. Uma vaga. Técnico em informática. Aí é outro. Está vendo? Não tinha lá técnico em informática? Técnico para impressora? Aí é outra empresa que está pedindo agora. Técnico em informática que tenha ensino técnico completo. Se você é um técnico em informática, você tem quatro vagas lá. Tem a vaga para técnico de impressora. E essa também. São três currículos já que você leva. Porque são três empresas diferentes. Certo? Ajudante de cozinha. São duas vagas. Não exige nível de instrução, mas requer experiência. O Pátio Matão fica na Avenida 28 de Agosto 651 no centro. E para candidatar-se à vaga, leve o currículo, como eu disse. Leve também carteira de trabalho, CPF e RG. Tá bom? Agora sim. Bom, vamos lá.